Música Comunidade Marconi preocupa o Rai e a companhia estrangeira o ralo contrato onde sai na Imbarai. Relacionado ao caso Rai e Marconi, Comunidade Sira convida o Ministro de Justiça Tiago Amaral Sarmento onde observa direta na Rona Preocupação Comunidade. O Ministro de Justiça Tiago Amaral Sarmento é que o Estado tem que processar a justiça o governo de Rai e Marconi. O Ministro de Justiça Tiago Amaral Sarmento tem que processar a participação do Ministro Público. Então, o governo do Estado é que o Estado administra o Rai e o Estado do Nindian. Chefe Suku Faturada, Marcelino Soares Hateten, o problema não é bem-moso relacionado ao Rai e o governo do Estado de Itmac foi ter decisão. O Estado tem o governo e o Estado nunca resistem. Economicamente, o Rai é difícil para Itabocira. Quando Itabocira é o Rai e o contrato rumo entre Itabocira e o arrendatário, Itabocira tem o suco que refere Itabocira. O problema é que o Ministro de Justiça avalia Itabocira. O ministro de Justiça e o especialista tem... que o Ministro de Justiça de Itabocira é o contrato para Itabocira. Informação, e depois Tabocira é o arrendamento para Itabocira. Tata é o��amento sobre Itabocira e desenvolve Itabocira. E o Ministro de Justiça, o responsável do Rai e Armahtiani Ismael Umar declara, que o Ministro de Justiça também tem documentos do Rai. A gente tem que falar com o senhor que eu fiz o senhor o senhor o senhor português e depois o senhor 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 vôo ele para você o senhor o senhor O que é o que é o que é o que é? para a gente ficar com ele. Nós temos que ir ao Brasil, mas a gente tem que ir ao lado da terra e a gente tem que ir ao lado do Brasil e não é só para a gente. Então, no momento em que eles arrumam o país, a gente tem que ir ao Brasil, mas ela não é o que é o Brasil. Então, o Brasil se esforça, então, o Brasil tem que ir ao Brasil.